A Comunidade Afetada do Projeto Estrada Direção Suculifau da Fronteira Chitrana A tua preocupação, a autoridade de Raioa, a considera ser a engenharia a tua dia a estrada da direção Chitrana, onde estraga a Comunidade de Natar. Habitante Mateus Oni, NB, Hela e Suculifau Triste, a Comunidade de Constrói Estrada Né, Estraga Jotuninha Jare, NB, McFoing Moris. A Comunidade de Minas, NB, Hela e Suculifau Triste, essa Bertha Nikola, NB, Acres Poder, NB. A Razão Jantropa s'te ao seu Filho da Tristeira Suculifau. A gente tem que fazer isso. Então, o princípio é uma troca uma, o rai troca rai, a compensação é a loja e a loja, o rai troca rai, a compensação é a loja. Mas, por isso, nós temos discussão e consultas sobre o rai e o rai, o rai e o rai. Então, o rai e o rai, o rai, o rai e o rai e o rai, 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 o rai e o rai. Equipa Cobertura, XMN.